Das três bocas ao Itú, quantas léguas que terá Talvez a mesma distância do Itaó, a maçã bará Me espera ali na cancela, que a noite vai ser de lua E eu vou chegar ao tranquito, esporiando a saudade tua Ao repechar o baixo fundo no costado da cochilha Vou me apiar e colher pra ti uma flor de maçanilha Vem o guloso de afeto, peão de tropa e capataz De volta ao rancho que ergui, há quarenta anos atrás Me chamo Leocádio Marques, sou tropeiro e domador E criei limbo no poncho, igual pedra de corredor Se às vezes chego num bolicho, não é por mal lei baseado Mas pra comprar algo pra ti, e tomar um vinho açucarado Levo embaixo dos pelegos, irundina minha companheira Um quartito de capincho, charqueado a moda tropeira Vou desensilhar a noitão com coração em atropelo E a mala de garupa cheia, de saudade e caramelo Antes de te abraçar irondina, com a mais crioula emoção Vou sorvete ou beijo doce, na bomba de chimarrão Me chamo Leocádio Marques, sou tropeiro e domador E criei limbo no poncho, igual pedra de corredor E criei limbo no poncho, igual pedra de corredor E criei limbo no poncho, igual pedra de corredor E criei limbo no poncho, igual pedra de corredor E criei limbo no poncho, igual pedra de corredor E criei limbo no poncho, igual pedra de corredor E criei limbo no poncho, igual pedra de corredor E criei limbo no poncho, igual pedra de corredor E criei limbo no poncho, igual pedra de corredor E criei limbo no poncho, igual pedra de corredor E criei limbo no poncho, igual pedra de corredor